O que aconteceu? Onde estou? Oh, não! Aqui vamos nós de novo! Sammy? Isso é... É você? Não! É o caçador! Não, 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 não! Isso é estranho. Está se tornando um pouco assustador. Eu pensei que tinha um Jumanji em nossa casa. Jum, o que você disse? Você não sabe nada sobre Jumanji? É um jogo para aqueles que tentam encontrar uma maneira de deixar seu mundo para trás. Agora eu realmente quero aprender mais. Venha, eu lhe mostrarei. Su, Jam, Manga, estão indo. Oi, pessoal. Hoje o Sam e eu vamos fazer um trabalho inspirado em um dos meus filmes favoritos. Vamos começar. Su, esqueci o nome de novo. Oi, pessoal. Jumanji. É fácil, Sam. A propósito, você assistiu? Qual deles eu deveria ver? São três. E também as séries animadas. Comece com o mais antigo, de 1995. É um clássico. Nosso artesanato será baseado nesse mesmo filme. Faremos um jogo de tabuleiro clássico de Jumanji na caixa. Ótimo! Ah, entendi. Vou começar com o trailer. Como você pode entender alguma coisa pelo trailer? Assista ao filme inteiro. E eu vou pintar as peças. Para a decoração, vou usar tinta acrílica e montes de imaginação. Então, vamos começar com a pintura do corpo. Nada de complicado aqui. Faça com cuidado e com muito amor. Assim como eu. Lá vamos nós. Vamos tentar fazer com que o tabuleiro Jumanji pareça feito de madeira. Amigos, dêem um joinha para o nosso trabalho. E não se esqueçam de se inscrever. Precisamos pintar todas as peças de papelão da mesma maneira em ambos os lados. A pintura já está pronta e espero que o Sam tenha assistido ao filme. Na verdade, eu gosto de ver em VHS. Sabe, aquelas velhas fitas de vídeo que usam um gravador de vídeo antigo? Eu sempre me pergunto como as pessoas costumavam viver sem YouTube. Há tantos canais legais. E o nosso, é claro. Mas usar coisas do passado é legal também. Você é um mamute? Fita de vídeo? A qualidade é muito ruim. Ah, sim. Eu sou um mamute. E eu tenho orelhas grandes. Mas ver um filme em fita tem um certo clima. Como se você viajasse para o passado. Sam, me passa essas partes. Não consigo alcançá-las por causa das minhas orelhas e do trombo. E está bem. Você não é um mamute. Eu só não consigo imaginar o mundo sem o YouTube. Obrigada, Sammy. Na verdade, é fácil imaginar algo assim. Vamos fazer um jogo de tabuleiro e jogá-lo offline. Eu não sei. Parece entediante. Tenho certeza que você vai gostar. Enquanto isso, você pode ler sobre a selva. Pra quê? Acredite em mim. Você vai precisar desta informação. E eu tenho tudo pronto para montar o corpo do nosso jogo. Agora vamos adicionar algumas peças ao nosso jogo para que ele possa abrir e fechar. Sam, precisamos conversar urgentemente. Sim, Sammy. O que foi? E o que há com o chapéu? Acho que está muito na moda. Não me distraia. Eu queria falar sobre Jumanji. Ah, estou feliz que você se lembre do nome do nosso jogo. Você viu o filme? Não se atreva. É perigoso. Haverá mosquitos enormes, macacos e um leão. Você realmente quer que a nossa casa seja afogada no chuveiro tropical? Pare com este pânico. É só um filme. Nosso jogo será totalmente seguro. Você não está com medo de jogar Monopoly, está? Às vezes eu tenho um pouco. Você é muito boa nisso. Oh, é que eu tenho uma estratégia e você compra tudo que vê. Mas não é a ideia principal. Você tem que se tornar um monopolista. Mas você não joga sozinho. Somos dois e pensamos de maneira diferente. Você só está com ciúmes por causa da minha abordagem criativa. É claro. Você é o mais criativo. E agora vem a parte mais interessante. Voilá! Oh, o que está acontecendo? Não se deixe enganar. Não é um trovão. Ficar parado seria um erro. Oh! Pare, Sammy. Estou tentando trabalhar. Veja, seu jogo pode ser perigoso. Não, meu amigo. Suas brincadeiras podem ser perigosas para o nosso trabalho. Vou moldar peças pequenas agora. E preciso estar concentrada e atenta. Está bem. Desculpe, Sue. Como eu posso compensar? Você sabe como, Sammy. Pode me ajudar com o artesanato. Corte o resto das peças para o nosso jogo. Ok. Minha nossa é meu papelão favorito. Uhul! Sim, é. Enquanto isso, vou acrescentar mais dimensão ao nosso jogo. E fazê-lo parecer mais com o original. No meio, temos uma peça de decoração especial. No filme, isso mostrou o que vinha a seguir para um jogador de Jumanji. Lá vamos nós. Agora vamos fazer as folhas para decorar nosso tabuleiro de jogo. Primeiro, eu fiz a forma geral. E agora estou fazendo as veias. Mas não se apresse. Ah, deixe colar no tabuleiro. É fácil de fazer. Ah, a propósito. Eu uso argila de papel para estas peças de decoração. Ela se cola muito bem ao papelão. E toma facilmente a forma desejada. Além disso, é uma boa base para a pintura. Seguimos em frente. Mais folhas. Incrível! Terminamos com a moldagem. Este é o caminho para os movimentos. O jogo é para quatro jogadores. Cada um tem seu próprio começo e um caminho. É hora de adicionar um pouco de cor ao nosso tabuleiro. Vamos pegar as cores mais misteriosas. É porque você pode se fundir com a selva usando cores como esta? Ah, sim. O verde e o marrom são as cores mais selvagens. Semi, você acabou com o papelão? Sim, há algum tempo. Então está na hora da magia. Posso? 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 Por favor! Está bem, está bem. Tenha calma. Decoráticos mágicos. Que venha a beleza! E no centro teremos um artefato mágico. Ele nos dá previsões e milagres. Pronto! As peças estão aqui. Podemos começar o jogo? Acho que alguém está se apressando novamente. A propósito, no filme o jogo punia aqueles que queriam trapacear. Sim, eu me lembro. Mas você me disse que eu não preciso me preocupar com isso. Mesmo assim, trapacear não é legal. Bem, eu vou pensar em uma penalidade pra você. Por exemplo, lavar a louça ou passar o aspirador. Você é mais assustadora do que Jumanji. Por que você tem punições tão terríveis em sua cabeça? Oh, não seja dramático. Essas são apenas tarefas domésticas. Acho que agora posso fazer todas as tarefas. Eu sou tão genial. Ah, sim. Você se meteu em sua própria armadilha, slime manhoso. Conheça nossas figuras de jogo. Este é um macaco ocupado. Um crocodilo. Você se lembra como ele quase devorou os personagens do filme? Elefantes e rinocerontes também provaram ser animais perigosos quando o jogo os liberou. Só precisamos decorar a tampa de nossa caixa de jogos Jumanji e podemos jogar. Su, nos novos filmes, os jogadores entram em um videogame. Eu também quero isso. Está tudo em suas mãos, Sammy. Você pode aprender a programar e fazer seu próprio jogo. Eu adoraria brincar com você em nosso console. Será o próximo nível de artesanato. Eu vou criá-lo e vou fazer com que seja muito difícil para você ganhar. Ah, você acha que pode dar conta disso? Claro, já que será a minha ideia. Além disso, não haverá nenhum vencedor. Uau! Então qual é o objetivo de jogar um contra o outro? Realmente, ahm... Em qualquer jogo, o mais importante é a competição. Mas... Jumanji é uma exceção. Aqui os personagens jogam contra o próprio jogo. Estou farta de pintar a caixa. Acho que ficou bonito. Vamos colar as regras do jogo. Não há muitas em Jumanji. Ah, eu gosto disso. Não há muitas regras. Mas elas são muito importantes. Por exemplo, não comece a menos que você pretenda terminar. Aqui está. Quando o seu jogador chegar a Jumanji, você precisa gritar o nome dele. Caso contrário, o jogo não estará terminado. Ah, não diz nada sobre trapacear. Semi, você não pode trapacear em nenhum jogo. E eu tenho quase tudo pronto. Amigos, verifiquem se assinaram o nosso canal. Além disso, não se esqueçam de apertar o botão da campainha. Vamos tirar a sorte com a ajuda dos dados. Eu prevejo, se conseguirmos um número par, que o Sam virá aqui com uma inspeção. Uou! Acho que o inspetor decorador está chegando. Inspeção da decoração. O Slime Sam está aqui. Apresente seu trabalho para inspeção. Aqui. Você pode checar, senhor inspetor decorador. Muito bem. Tudo está ótimo aqui. Aqui também. Acho que está fantástico. Pessoal, polegares pra cima se concordam. Então, Semi, pronto para jogar? Ah, sim. Bem-vindo a Jumanji. Ok, é que vou eu. A noite eles voam. É melhor você correr. Estas coisas aladas não são muito divertidas. Não se assuste, Sue. Eu entendi. Siga em frente. Vamos ver o que eu tenho. Ótima música, Semi. Cria atmosfera. Sue, areia movediça. Cuidado! Cuidado com o chão no qual você está. O piso é mais rápido do que areia. Oh, minha nossa areia movediça. Eu decidi lanchar. O que eu perdi, Sue? Semi, mas nós não terminamos o jogo. O que está acontecendo? Ah! Ah! Sue? Ah, não! O jogo está engolindo ela. Pessoal, não comecem a menos que pretendam terminá-lo. Ah! Tchau, tchau.